Pegar a direita, começando a aula prática veicular categoria D Isso aí, vamos com o instrutor Haroldo Haroldo e o aluno Jonathan Moraes Bom dia, Jonathan A gente já pode pegar a próxima esquerda A gente pode manter nessa faixa Pode, pode ficar aqui mesmo, a gente já vai descer à esquerda Então é isso aí, galera, fazendo a aula aí Categoria D, né? Finalizando as aulas quase Tá quase acabando já Fazer pra marcar a prova lá no Detran E passar de primeirinha Isso aí Depois grava o vídeo que passou, né Jonathan? É, tem que gravar o vídeo depois que passou Passou, né? Isso aí Nós vamos reto, né? Vamos reto, vamos pegar a próxima direita Essa aí já é a categoria C, ó Por causa do preço Aí, ó Dordi 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 Nós vamos pegar a próxima direita Daqui a poucos instantes A gente vai entrar no percurso do Detran Que não é ainda, né? Aham Na hora que a gente passa o posto de combustível Então pra título de curiosidade Todas as curvas de segunda Segunda marcha, né? Todas as curvas tem que ser em segunda, né? Todas as curvas de segunda marcha Ali ou pode colocar a terceira Quando tiver espaço, corta a marcha Porém, não pode passar dos 40 km por hora Na hora de parar tem que ir reduzindo, né? É, tem que trabalhar a marcha no espaço Quando você vai reduzindo a terceira, quarta, segunda Pode parar em... O parede para sempre em segunda normalmente A não ser que você venha a determinada marcha Mas deve ser no afrofecho Aí tem que fazer a parada obrigatória normal, né? Aham Porque daí não dá tempo de reduzir a marcha Aham Vamos pegar a esquerda Desse o carro do carro do Corolla A gente já pega a esquerda Aham Já tem que desviar também, né? É, já aproveita Desviar de galho Desviar de galho Sinalizar todos os obstáculos Estamos entrando na Jórgica, a zona Famosa rua inundina Famosa Minha visibilidade é muito ruim Pode amassar mais um pouco No caso aqui, olha lá, ele vai tirar a nossa visão É Estou indo no carro É, vai ter que fazer mais uma parada Pode amassar mais um pouco Porque é Sempre à direita Sempre à direita da vinha, né? Autoescola Santana Autoescola Santana Aula prática, categoria D Ótimo lugar pra tirar carteira, hein, galera? Desde a moto até a categoria E, né? Sim, temos todas as categorias A, B, C, D e E Quando a autoescola é boa A gente tem que recomendar pro pessoal Faz o processo muito rápido, né? Muito rápido mesmo Tem candidato aí que não tá demorando nem um mês Pra tirar carteira de ônibus Os que fizeram a prova na semana passada Demoraram 20 dias, ele contou Aí, ó Que legal Isso aí é um recorde, rapaz Muito, muito rápido Rápido Ainda mais estando na pandemia, né? Sim A lombada, o quebra-mola A gente passa a segunda marcha Controlando com a embreagem, né? Para não dar Maiores tem que fazer Controlar Controle pra não dar soco Exatamente Porque o B é o contrário O B, a categoria B não pode pisar Você tem que catar a marcha Tirar o pé e passar devagar, né? É o contrário Ah, não pode, não precisa controlar Não pode É o B não pode O B é o contrário Você não pode pisar Pode até a quarta marcha Sem passar do 40, né? Exato Aí vamos pegar a direita, ó Já manda pela terceirinha Mandar um pouquinho em cada marcha E vem reduzindo Todas as curvas em segundinho Vamos ter que sinalizar os gatos ali na frente Na lateral Tem motorista que não entende Essas manobras que a gente faz Porque ele não Sabe por vir que é alto Mas eles não se atentam pra isso Quebrou a mola Tem que passar em segunda Segunda baixa Isso aí, galera Já tá no meio do cruzamento Tem que concluir a travessia, né? É, mesmo A senhora ele fechou Senão você fica no meio da pista Então o próprio código fala Quando você estiver no meio do cruzamento Já tem que concluir a travessia Concluir, né? Pode parar É mais um veículo maior Que sabe o mais espaço lá atrás É Olha como que as ruas do Londrina parece São Né? Vamos pedir para o prefeito Mandar para o prefeito Mandar arrumar essas vias aqui Que não tá fácil, não Tá fácil, não A tua escola sofre aí Acaba com os veículos Verdade É muito buraco Até quarta pode Até quarenta também, né? Quarta baixa, quarenta por hora Aí vem reduzindo, galera Não pode parar na marcha alta E jogar nele Tem que vir reduzindo Tem que parar Principalmente em segunda, né? Exato E nem arrastar na embreagem Tipo, se eu pisasse aqui na embreagem Até lá no semáforo vermelho Já perderia dois pontos Ah, entendi Tem que parar em segunda mesmo É, pra você ter que trabalhar Na semi-engrenada do veículo Pra não acontecer isso E passar o bico da faixa branca também Dá problema, né? Três pontos Três pontos também Na verdade, se parar com os pneus Dianteiros em cima da faixa é três Passar por ela é avanço Aí acabou Aí acabou Aí acabou Então A partir do posto do combustível ali Que é a tremenda Que a gente tá no meio dela Daqui em diante É todo o percurso do Detran aqui, ó Ah, entendi Todos os que a gente andar aqui Passando o posto do combustível Já faz parte do Do percurso Do percurso Que quando for fazer o teste O pessoal anda por ali, né? No dia da pavão andar por qualquer Rússia aí Dessas que nós vamos passar Igual você falou Tem que estar em primeira Mesmo parar Tem que estar em primeira Parou Primeira marcha Engatado Não pode parar desengatado Né? E é isso que torna a aula cansativa É Parar Primeira marcha Ficar lá É, aí Mas como é Tem que ser assim Aí tem que fazer, né? É, no dia a dia Desengato Vou descansar a perna, né? Mas né Exame e aula Tem que ser Parar sempre engrenado Todas as categorias B, C Tudo em categoria Eu só não fiz de moto, hein? De moto é O percurso é Interno, né? Moto é na pista de moto É bom você fazer Que é só 15 aulas Só passa bem rapidinho Ah, bem rapidinho Você já anda de moto? Não Não? Se for fazer É O percurso é bem mais rápido também 15 dias, você falou? A inclusão é 15 aulas Tá, 15 aulas 15 aulas Menos Um por um mês aí Pra você marcar É Pra marcar tudo certinho E é super fácil Que é só percurso em terceira marcha também É Com uma volta de apresentação Porque o percurso é só na primeira marcha Ah, que legal Mas a moto também é Muito prática A professora de lá é bem Experiente, sabe? Tem mais de 5 anos de experiência também O pessoal todo da escola bem tranquilo Olha que legal A escola Santana Depois eu vou deixar o telefone ali Filmar a van por fora depois Pra Tem o telefone também Na baliza, né? É, na baliza Ela vai filmar a baliza pra vocês verem Legal, né? Que dá pra ver por aqui É Mercedes Essa aqui tá com 7 mil 7 mil quilômetros Tá nova 736 Top, hein? Tá novinho Novinho Direção elétrica aí, galera Muito, muito top Muito fácil de manusear Muito fácil Tem ônibus também, né? Ônibus também Na verdade tá com 3 ônibus 3 ônibus 3 ônibus Curtos espaços Não há necessidade, né? É Curtos espaços Não há necessidade Se jogar a terceira Reduz de novo Mas curtos espaços Não há necessidade Pra não ficar, né? Exato Passa de boa Não pode bloquear a marcação De conflito Aí o pessoal aí Todos são na marcação De conflito, né? Segundo o CTB E a gração média, né? Mas no dia a dia O pessoal não liga muito É Só hoje em dia O povo vai levantar Com a barriga, né? Vai dar uma aceleradinha Pra chegar perto dos quartinhos Só pra não ficar muito preso Na marcha, né? Uhum E liberar o pessoal aí Que tá ultrapassando a gente Na contínua, né, pessoal? Mas Isso aí nós observamos Toda hora em aula Isso é normal O povo é Isso é a prece Então isso aí é normal Não deveria ser mais Fazer o quê, né? Mas é Pelo menos não pode passar de 40 Nós vamos pegar a próxima esquerda Vamos lá na bariza, então A mulher buzinou ali Meio preocupado, né? Acho que você ia entrar É O rapaz tá prendendo ali Capaz de passar por cima de mim É Lógico que a gente não dá Praticar a direção defensiva Pode ser até um pouquinho Mais à direita, né? Sempre à direita Aí libera ali a pista do centro O pessoal É Porque os veículos maiores Tem que andar sempre mais À direita da via, né? Da via, né? Mesmo que não tenha faixa Exato Não tendo galho Sempre mais à direita Então, pessoal Tá chegando aí Na hora da baliza Vamos montar a baliza aí, ó Daqui a pouco O aluno vai provar pra vocês Porque é muito fácil Estacionar, né? Só ter calma Paciência Exato Seis minutos, né? Seis minutos Ontem nós treinamos Na primeira vaga A gente vai pra segunda Pode parar no meio das duas Que a gente vai terminar Na da frente hoje, tá? Ah, tá bom Embora as dicas São todas as mesmas, tá? Não muda Pode estacionar também É, aqui pode passar por cima Que não é estacionamento Daí tem problema Sempre em segunda, né? Sempre em segundinha Pra ficar mais firme, né? Aí a setinha tá ligada certinho Aqui a gente entrega sempre O veículo Desengata Puxa o freio, né? Pode parar aqui, né? Isso A seta permanece ligada Aí pode deixar ela ligada Pra refrigerar o ar Tá bom Que a hora que você for gravar a baliza É, eu vou ficar lá fora Isso Certo, pessoal? Certo São seis minutos, né? É, então é isso aí, galera Deixa o like Inscreve no canal, tá bom? Que o próximo vídeo Vai ser o da baliza O Haroldo aí Professor É instrutor que fala, né? É, instrutor, professor Tamo aí Tamo aí, é nóis Vamos montar a balizinha Daqui a pouco tem outro vídeo Isso aí É nóis Tchau